Hoje o bailão tá cheio de mulher Hoje o bailão tá cheio de mulher De mulher solteira Banda padadadadada da buceta Banda padadadada da buceta Eu sei o que aconteceu, cheguei no baile careta Acordei loucão, rodeado de buceta Acordei ressacado, rodeado de buceta Acordei loucão, rodeado de buceta Acordei ressacado, rodeado de buceta Acordei loucão, rodeado de buceta Hoje o bailão tá cheio de mulher Cheio de mulher Hoje o bailão tá cheio de mulher Mulher, 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 choqueira Banda padadadada da buceta Eu sei o que aconteceu, cheguei no baile careta Acordei loucão, rodeado de buceta Acordei ressacado, rodeado de buceta Acordei loucão, rodeado de buceta Acordei ressacado, rodeado de buceta Acordei loucão, rodeado de buceta